Música 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 Muita alegria nessa 18ª Feijada do Catarino Gente, tem tanta gente bacana aqui no Catarino Tantos amigos queridos aqui que eu tenho E a vontade é conversar com todo mundo Mas eu não podia deixar de falar com o meu chefe querido Diretor-geral da TV Pós, Silvio Pereira Oi Carol, que satisfação ter você aqui na 18ª Feijada do Catarino É um prazer muito grande Primeiro que a gente está entre amigos aqui É uma alegria bacana, né? Da gente conhecer pessoas novas e rever os amigos E você aqui fazendo essa cobertura maravilhosa A gente tem casas em posto para os jovens Para a galera que utiliza E aqui a gente vê crianças, adultos, jovens E eu acho que assim, o Catarino, ele sempre traz isso Um lugar para a família E o ambiente também gostoso, aconchegante A arquitetura aqui é muito gostosa Assim, você sente assim um prazer enorme de estar aqui Quase que inserido nesse contexto, né? Ano passado eu vi com uma peruca verde E a gente vai inovando, eu adoro Eu vejo meus primos, a família toda aqui Todo ano é a mesma coisa Adoro, adoro, adoro Qual que é a sua fantasia? Pedrita Pedrita, é? Você gosta de feijoada? Feijãozinho preto? Gosto Você já papou? Tá bom? Tá E tem samba no pé? Ah, eu tento, né? Deixa eu ver, só um pouquinho Vai, vai lá Eu vou fazer uma coisa que nas matérias ninguém faz Que é invadir a cozinha, tá? Essa coisa ninguém grava Vem cá, vou mostrar de onde sai a feijoada Estou invadindo a cozinha Que cozinha ninguém invade quando faz matéria E eu não quero ver ninguém correndo Gente, aqui tá um calor Mas tá um calor que você não tem ideia Vem cá, Baianinha e fala comigo Deixa eu te dar beijo Tudo bom? Só eu pra te invadir aqui na cozinha? É você mesmo Ô, Baianinha, são 18 anos dessa feijoada Que é um sucesso O que você atribui tanto sucesso na feijoada do Catarina? A gente faz com carinho, né? As pessoas sempre elogiam toda feijoada que eu faço Então, todo ano a gente recebe o elogio Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, candaia Abre uma gelada só pra refrescar Pessoal, eu encontrei aqui o Dr. Carlos E olha, não teve como não notar a camiseta que ele tá hoje É a camiseta da primeira, Dr. Carlos Primeira feijoada do Catarina Há 18 anos atrás O senhor vem todos os anos? Não, às vezes falho, né? Porque viajo, não tô aqui, então falho Mas olha, todo mundo que tá chegando Não deixa de reparar na sua camiseta E o que o senhor mais gosta da feijoada do Catarina? O que faz o senhor vir sempre a feijoada? Ah, é, a feijoada é gostosa O ambiente aqui do Catarina é muito bom A gente encontra amigos Isso é muito importante O Joga Relações Públicas aqui do Catarina E deixa eu te parabenizar primeiro Gente, tá lotado Tá lotado E não lotado Tá lotado de pessoas muito bacanas da nossa cidade Pessoas que escolhem o ambiente que vão frequentar A ideia surgiu logo no início do Catarina Logo no primeiro ano O Catarina ainda tinha uma conotação de bar Ele não tinha essa conotação de restaurante Quem se lembra, né? 1996, 1997 Ele surgiu nesse sentido E pensando, assim como existe no Rio de Janeiro Nas grandes capitais Uma feijoada Pessoal se fazer uma feijoada pra cá E ela, no decorrer dos anos Ela teve edições que eram aos sábados, aos domingos E até que a Ana definiu Por que não fazer uma terça-feira de carnaval? Feriadão Feriadão E também um encerramento Já que é uma feijoada tão tradicional Nada mais justo que ela encerrar o carnaval de Poço de Caldas Ô Caio, eu adorei te encontrar aqui Porque a gente jovem participando da feijoada do Catarina Você sempre vem? Eu sempre acompanho meus pais E é o último dia do carnaval Eu aproveito, acabo indo no embalo deles Venho aproveitar com eles, com os amigos deles É bom pra curtir, né? É bom uma feijoadinha, né? É, o carnaval pra encerrar é ótimo Olha, gente, que linda Ideia aí pra customização da Luísa Ô Luís, você tá pulando muito o carnaval? Tô O que você mais gosta do carnaval de Poço? De ficar olhando os carros alegóricos A gente costuma vir todos os anos A não ser algum ano que a gente passa o carnaval fora Mas a gente aqui é figura presente, sabe? É uma festa muito boa, bacana Aninha, capricho O pessoal são maravilhosos, então eu acho que a gente tem que prestigiar Tem que estar presente, né? É um público diferenciado São famílias, né, Débora? Amigos que você encontra aqui Ah, não tem uma pessoa aqui que você não conhece E o que é legal aqui é que ou é amigo ou é cliente O pessoal tá assim... é muito legal E você sempre tá conversando É difícil você ir a algum lugar aqui fora e você ficar isolado Mas aqui no Catarina é sempre a nossa turminha mesmo Abra uma gelada só pra refrescar, mulher Põe um dia aqui só pra relaxar Abra uma gelada só pra refrescar, é Muita saúde E o resto a gente corre atrás